Por meio de uma operação policial na região do Vale do Rio Doce, um homem de 41 anos foi preso pela suspeita de estupro de vulnerável. Aí é encrenca, né? É encrenca, né? O investigado foi detido na cidade de Frenocenso em cumprimento a um mandado de prisão. As investigações tiveram início após a vítima, uma adolescente de 12 anos, quase uma criança praticamente, revelar a parentes próximos que havia sido abusada sexualmente pelo marido da avó materna com quem morava à época. Isso é o que disse a menina. Após a conclusão das investigações, a Polícia Civil então representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi decretada pelo Poder Judiciário e assim cumprida. E agora lá ele vai responder. Terminou o inquérito, o relatório delegado pediu a prisão, a justiça homonogou. Agora ele vai responder por esse crime, né? E esse crime, eu sempre falo, ele é tão asqueroso que parece que tem até uma regra de convivência. Nem os apenados, os reclusos, as pessoas que estão em cumprimento de pena, nem essas pessoas gostam de conviver com quem pratica essa moléstia, né? Esse crime aí, essa estranha asqueroso, esse crime contra a dignidade sexual, né? É.